Música Nosso trono, nosso coração Criei em Deus e também em mim Na casa de meu Pai, em muitas moradas Se não fosse assim, eu não teria dito Vou preparar e puse o lugar Eu virei, vos preparei Para mim mesmo Vos conheceres o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem a Pai, a nossa repobre Em verdade, refugio Quem eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim Obras melhores para Se me amar, cidadaneamente Guardarei os meus mandamentos Eu rogarei ao Pai E Ele será um consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele é vida em nós E estará em nós para sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei A Ele A Ele E a Ele E a Ele A Ele E a Ele A Ele A Ele A Ele A Ele Tchau, tchau.